E agora você está convidado a conhecer uma cidade do litoral de Santa Catarina em que o esporte uniu as pessoas mais importantes. A gente vê na reportagem de Ricardo Fondorf e Jean Carlos. O que tem em comum o prefeito da cidade, o comandante da polícia militar e o único padre do município. Deus abençoe o seu freio! Em Imbituba, o surf conquistou não só o prefeito, o comandante e o padre. Sou secretário de planejamento do município. Coordenador de Defesa Civil. Ex-comandante do Corpo de Bombeiros. Praticamente todas as autoridades desta cidade catarinense, a 90 quilômetros de Florianópolis, encontraram no esporte uma terapia contra o estresse. O cenário não poderia ser melhor. O quintal de casa desta turma é uma das melhores praias do Brasil para a prática do surf. Esta aí é a Praia da Vila, sede oficial de uma das etapas do Mundial de Surf. Todos os anos, as feras da prancha pegam ondas aqui. O americano Kelly Slater, o maior surfista profissional da história, já competiu na Vila. Não é de dar inveja? A diferença é que eles pegam uma vez por ano. Nós temos esse palco, a nossa exposição, um ano inteirinho. Os integrantes desta confraria do surf, com seus pranchões e alguns quilos a mais, só querem se divertir, relaxar e celebrar a amizade. O prefeito até que manda bem, assim como o coordenador da Defesa Civil. O comandante da PM ainda é um esforçado aprendiz. Já o padre Eduardo, na versão surfista, caiu nas graças dos devotos. Está aqui com a moçada, surfando na praia, isso é maravilhoso. Primeira vez, um surfista passou, quase me atropelou, em pleno mar, disse Bênis, rapazes, senhor? Deus te abençoe. Muito engraçado, só aqui mesmo.